Eu tenho orgulho de ter identificado o cara que estava fazendo o melhor trabalho de jornalismo investigativo dentro do Brasil. Parabéns efusivos por esse trabalho brilhante. Esse trabalho que, se nós tivermos Senado Federal, ele muda o Brasil. Faça o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você já está acostumado a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. mas eu quero abordar mais um um fator importante aqui. O TSE partiu para identificar as contas de usuários que teriam usado hashtags e pediram para reduzir o engajamento desse tipo de conteúdo no Twitter. Ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. É importante que vocês entendam o seguinte. Nós estamos tendo acesso a isso, que são os Twitter Files, porque o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou isso. ao mesmo tempo que nós estamos tendo acesso aos Twitter Files, nós não temos acesso ao Google Files e às Meta Files. Então, é razoável assumir que tudo isso aconteceu também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, em todas as redes. Até mais, porque, segundo nós vemos aqui as conversas de bastidores, o pessoal do Twitter estava impressionado de o quão prostituí eram os caras do Google, donos do YouTube. Isso é uma coisa de maluco. Olha isso aqui que interessante. O tribunal também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários. Obriga-nos a rastrear e desmascarar o usuário, não por crime, não porque o sujeito tenha cometido pedofilia, tráfico, não, isso a Polícia Federal não investiga, eles estão ocupados com outra coisa. Crime de uso de hashtag. E vocês vão ver aqui quais são as hashtags, nos e-mails a gente enxerga, não sei se está aqui, as hashtags estão assim, voto em hashtag, hashtag, voto auditado já, hashtag, Barroso na prisão. se você colocou essas hashtags, você passou a ser tratado como criminoso pelo Estado brasileiro. 62 contas que retuitaram um conteúdo, sendo que das oito contas sequer estavam localizadas no Brasil. Aí, agora entra a parte que eu quero falar para vocês que é muito importante. O Tribunal TSE ordenou que o Twitter removesse globalmente e não só no Brasil, conteúdos específicos. Aí é o que eu sempre falo para vocês. E agora, está aqui, está a razão do que eu sempre falo aqui para vocês. O Tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN que mascara a localização do usuário. o Tribunal também buscou e não teve êxito conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento para desmascarar 66 contas, sendo que das quais oito não estavam no Brasil. Vocês entendem por que eu imploro a vocês para baixarem uma VPN e para tudo que você está fazendo agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é a prova de que tudo que você manifesta na internet, uma hashtag que seja 68 contas, elas são tratadas como crime no Brasil. E é óbvio que isso é ilegal. E você tem a obrigação, a prerrogativa e a obrigação de se proteger disso. No final, as redes sociais bloquearam os conteúdos só no Brasil. afinal, a jurisdição do Xandão é só dentro do Xandáquistão. Mas como ainda é baixo o número de pessoas utilizando VPN, na prática a pessoa desaparece. Nesse momento, nós temos aqui, aliás, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela enorme audiência. Nós temos mais de aproximadamente 17 mil pessoas, 16 e pouquinho mil pessoas nos assistindo. vamos ver aqui como é que está a concorrência. Nós temos a Jovem Pan com 9.300 no YouTube e a CNN com uma bela audiência hoje, 14.500, mas ainda assim nós estamos bem à frente das duas emissoras. Obrigado aí, mais uma vez, pela liberança de audiência. Mas o meu ponto nessa história é o seguinte, eu imploro a você que baixe um VPN não só para você poder acessar o meu conteúdo quando, não se, ele for removido, mas para você se proteger, cara. para você se proteger, minha senhora. Para que não saibam que você, o endereço da sua casa é que você está compartilhando uma hashtag no Twitter. Para você proteger o mínimo das suas prerrogativas. O mínimo. E como é que você faz isso? Ora, é muito simples, tem um link aqui na descrição. Eu me tornei, graças ao bom Deus, o ProtonVPN que eu já usava, já anunciava de graça aqui no programa, eles se tornaram patrocinadores. Existe uma versão gratuita do ProtonVPN para você baixar aqui, existe uma versão gratuita. A versão, a versão paga custa 5 dólares por mês no plano anual. Você tem uma VPN suíça de alta velocidade que protege a sua privacidade, protegido pelas leis de privacidade suíça. Nenhum registro. Então, a ProtonVPN eu quero o endereço de quem levantou a hashtag tal. Um, não temos registro. Dois, operamos sobre a legislação suíça. 4.450 servidores no mundo. Quero ver o ETS bloquear, o Alexandre bloquear, a polícia de internet do Alexandre bloquear esse endereço. Tem um link aqui na descrição, é ridículo, tá tudo em português. Você faz as suas compras, no plano de dois anos custa 5 dólares por mês, no plano de 12 meses custa 5,99 por mês e no plano anual 99. Ou, aqui embaixo, se você for, você não vai achar, muita gente não vai achar, olha pra tela aqui, eu tô marcando uma opção, tem aqui, ou cadastre-se gratuitamente, você também pode usar uma versão gratuita. É menos boa do que a paga? É menos boa, mas protege você também. Então, pelo amor de Deus, usem VPN. deixa eu botar o Agape aqui na tela. Agape, obrigado aqui por, mais uma vez, por ter aceito o convite aqui pro Paulo Figueiredo. Xoxo, é a terceira ou quarta vez que você veio ao programa e eu tenho orgulho de ter identificado o cara que tava fazendo o melhor trabalho de jornalismo investigativo dentro do Brasil. Assim, parabéns, efusivos, por esse trabalho brilhante. esse trabalho que se nós tivermos Senado Federal, ele muda o Brasil. Se nós tivermos algum político com o mínimo de decência, alguns políticos com o mínimo de decência, ele muda o Brasil. Agape, você já sabia, vou começar perguntando, você já sabia da extensão desses documentos que quando chegaram até você, você já sabia da extensão disso que vocês chamam de complexo de Estado? Eu comecei a fazer esse trabalho no final, lá pro final do ano passado, quase no final do ano passado, e quando o Michael Schellenberg me fez esse convite pra essa investigação, esse conjunto de investigações, eu não fazia ideia. Inclusive, eu falei pra ele, eu falei, Michael, o que nós temos no Brasil, a situação é essa, sobre corrupção, ele falou, tá, mas investiga um pouco mais sobre envolvimento de agências de inteligência internacional com isso, né, assessor no Brasil. Eu falei, ah, não, isso aí eu tenho aqui, Michael. Aí ele respondeu, né, I don't think so, eu não acho, eu não acho que seja. e ele já tinha algumas, alguns suspeitas desse envolvimento e a partir das investigações que eu fiz, eu acabei descobrindo, então, que o FBI esteve no Brasil nas primeiras reuniões pra começar a namorar a ideia do que nunca é com a bandeira. Vamos levantar a bandeira da censura. Ninguém gosta de estar defendendo isso, né? Vamos defender o combate à fake news, vamos combater o discurso de ódio. que já era o embrião de todos os últimos anos começou lá em 2000, final de 2017, né? Ou seja, ainda sobre o governo Trump, é importante que as pessoas entendam isso, porque uma parte do aparato estatal, que é o que eu chamo de deep state, independe de governo. O americano pode eleger o Donald Trump que aqueles agentes do FBI que tem aquela mentalidade de controle da população, eles vão continuar lá. Eles são burocratas que nunca saem de lá, não é verdade? De fato. Na realidade, a perseguição ao Trump, a perseguição, a censura que começou a ocorrer, começou com a perseguição ao Trump lá nos Estados Unidos. E quando foi convocada essa reunião aqui no TSE, no final de 2017, a desculpa ou o motivo era uma preocupação que se repetisse no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. A eleição do Trump também, claro, sempre justificando, olha, a suposta interferência russa, a gente não quer que aconteça aqui, a disseminação de fake news que elegeu o Trump, supostamente, então, a desculpa para o Trump ter sido eleito não é porque o povo escolheu o melhor candidato, mas é porque o povo foi enganado. E você vê essa narrativa na boca do Alexandre Moraes, inclusive, ele fez uma declaração se não me engano hoje, dizendo que as redes sociais fizeram uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Então, eles não queriam que acontecesse a mesma coisa. E basicamente, assim, não da forma como eles falam, de questão de fake news, mas de que aconteceu aqui, o Bolsonaro foi eleito. E, então, quando eu comecei essas investigações, eu não tinha noção da extensão de tudo isso. E fui, pirei, eu pirei total, comecei a, no bom sentido, claro, comecei a pesquisar cada vez mais, principalmente no contexto internacional, fazendo conexões, fazendo links, e aí a gente começou a ver que os eventos batiam tanto do que acontecia nos Estados Unidos. E o que a gente vê hoje, e a gente está avançando nas investigações, então não estão concluídas. Eu ia te perguntar sobre isso, eu quero que você continue exatamente daí onde você fala, o que a gente vê hoje é que, eu quero ouvir isso, mas, os Twitter Files aqui nos Estados Unidos tiveram, sei lá, 10 edições, nem sei mais quanto, perdi a conta, foram vários, foram soltos aos tranches, né? O do Brasil também tem muito mais coisa para sair? É possível, é possível. Eu não vou adiantar muita coisa, até porque é um trabalho em andamento, né? mas, o que eu posso adiantar, mas o que eu posso adiantar, enfim, sobre a questão, ela é global, então a gente acha que, a gente vê o ambiente brasileiro, e a gente acha que é só aqui, principalmente porque a gente não tem muita fonte de informação no estrangeiro, então, muitas vezes a gente vai ver Globo News, pois é, mas assim, na mídia mainstream, então, e o povão, então vai ter lá Globo News, vai ter CNN, que simplesmente replicam o conteúdo da CNN internacional, né? Então, repercute a narrativa do sistema, mas você não vê o que está acontecendo, então você pega protestos gigantescos que ocorrem na Europa, de caminhoneiros, e a mídia abafa, protestos gigantescos de caminhoneiros no Canadá, né? No ano retrasado, também abafado aqui no Brasil. É verdade. Então, as pessoas acreditam, a gente tem essa impressão de que a censura é só aqui que a pior coisa que aconteceu no mundo foi no Brasil. Tudo bem, aqui realmente eu destaco o status avançado da censura, mas ela tem... Mas esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque assim, o Schellenberger, ele disse ontem numa ótima entrevista, eu fiquei impressionado com a qualidade do português dele, porque o português é um idioma muito difícil, ele deu uma ótima entrevista ontem no Oeste Sem Filtro, parece que você vai no Oeste hoje também, não é isso? Sim, vamos ver, eu recebi um convite, mas eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas sim, eu estou por aí lá. Seja como fossem os meus amigos. Eu estava lá ontem. Estava lá ontem. Meus amigos fazem um jornalismo maravilhoso, fizeram uma bela entrevista com o Schellenberger, mas um ponto especificamente, meu amigo Augusto Nuri chamou atenção para ele, um ponto especificamente me chamou atenção na entrevista também, que foi o Schellenberger dizendo que nunca viu nada assim em lugar nenhum do mundo. Você que estava com o Schellenberger, participou da montagem desse negócio, e ele é um cara muito inteligente, você sabe que eu acompanho ele há muito tempo, é genuíno esse espanto dele com relação à situação do Brasil? Sim, sim. Não só o que ele falou lá, mas as conversas privadas que a gente tem, sim, ele ficou bem espantado com algumas ações que ocorreram no Brasil nesses últimos anos, coisas que a gente não viu em outros países. Então, ele destaca o caráter de solicitação, uma pressão dos órgãos estatais nos Estados Unidos contra as redes sociais. Aqui no Brasil, não. Aqui é, ou você cumpre, ou você tomou uma multa milionária e o problema é seu. E, conforme a gente destacou nos Twitter Files, nas conversas internas do jurídico do Twitter, eles tinham essa noção de que era algo ilegal, eles tinham a intenção de desobedecer a ordem legal porque era algo inconstitucional, violava o Marco Silva da internet, mas eles foram forçados a obedecer essas ordens porque não tinha, pra quem que eles iam apelar? Não tinha, pra onde ir mais? Mas eu fico um pouco curioso, Aga, que é uma pergunta que eu queria fazer pro Schoenberg, mas eu quero fazer pra você. Nos Estados Unidos, o Twitter parecia muito disposto a, na verdade, interessado, o Elon Musk chegou a dizer que o objetivo do Twitter era esse, de moldar o discurso político dos Estados Unidos, não era uma plataforma de mídia social, não era uma empresa, era uma ONG, o Elon Musk usou exatamente esse termo, uma ONG ativista social. E no entanto, eu tô vendo aqui no Brasil, ao contrário das outras redes sociais, esse Batista aqui, com uma enorme relutância em cumprir o que o Supremo Tribunal Federal pedia. Eu fiquei confuso com essa divergência de posturas entre Brasil e Estados Unidos. Isso não chamou a atenção do Schoenberg, e sua, não? Então, essa diferença a gente notou até porque é o seguinte, aqui no Brasil foi tão violenta a ação, o Twitter tinha até a intenção, ele tinha essa vocação, você vê, pela forma que os militantes, os funcionários militantes do Twitter trabalhavam e tal. Então, ele tinha uma tendência mais à esquerda muito clara, né? Inclusive, uma das funcionárias que estão nessas conversas, não vou revelar o nome dela aqui, mas acho que vale a pena citar, mas era uma funcionária do Facebook e que ficou muito famosa, viralizou nas redes porque mostrava a salinha, ela tirou foto das salinhas e botou no Instagram dela, a salinha lá Sala Marielle vive e uma outra lá assim, você vê que era uma pessoa de esquerda. Pois é, mas no entanto, o Twitter de esquerda no Brasil estava se colocando contra o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que o Schellenberg destaca, que ele destacou ontem nessa conversa que eu assisti dele, é que a esquerda, tradicionalmente, ela tinha esse apelo à liberdade de expressão, por mais que a gente possa até acreditar que não, que seja só da boca para fora, mas ela tinha esse apelo a essa esquerda mais progressista, mais, vou dizer, anarquista, e a direita tinha aquela pecha de ser mais autoritária, então aquela ideia mais de pauta de costumes, e a gente vê que hoje a principal voz em favor da censura à esquerda, e a direita tem se posicionado a favor da liberdade de expressão. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Localspond e muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. faça um tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque às vezes você sabe que a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante você faça isso porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Obrigado.